Olá gente, sou Luiz Antônio e hoje Hoje eu vou desenhar a Coca-Cola Só que o que vocês não estão pensando Vai ser a Coca-Cola da Copa do Mundo Que patrocina a Copa do Mundo Só que vai ser diferente Ao invés de desenhar a logo simples Que é só a letra A gente vai colocar aquela bola que fica no rótulo Que é difícil de achar Essa garrafa Então, já vou te dando uma observação Se você quiser desenhar Se você tiver essa garrafa Coloca no meio Pra não atrapalhar Aí você Olha pro rótulo E depois tenta copiar Beleza? Então, bora Desenhar Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E eu fiquei aí tentando arrumar as letras. E aí 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 tchau